Após quatro meses de investigação, a Delegacia de Homicídios prendeu Paulo Julião Ferreira, de 31 anos, mais conhecido como Ceará. Ele é acusado de assassinar o promotor de vendas, João Carlos Prado Cunha, de 19 anos. Nós estamos na avenida principal do bairro Parque Piauí, Zona Sul de Terezina. Ceará estava dentro desta loja pagando uma conta, quando foi surpreendido pela polícia, que deu voz de prisão contra ele. Nossos policiais se encontravam diligenciando no Parque Piauí e, coincidentemente, dentro de uma loja onde eles iam colher umas imagens, ele estava esperando para pagar uma conta. E aí a caixa chamou bem alto, seu Paulo Julião Ferreira. E aí o policial, que aqui todos os nossos policiais são muito atentos, esse nome é conhecido. Aí virou e, quando olhou, estava lá. O policial não teve, instintivamente, bateu a mão a pistola e enquadrou ele. Até os seguranças da loja correram, porque não sabiam o que estava acontecendo. Mas aí o policial se identificou, que era dar homicídio e, prontamente, foi atendido. Ligou para a delegacia, pediu ajuda, os outros policiais foram até lá e ele foi trazido à delegacia. O homicídio, que Ceará é acusado de cometer, aconteceu no dia 20 de janeiro deste ano, no bairro de Seu Arco Verde, zona sudeste de Teresina. A vítima estava pilotando uma moto com a mãe na garupa, quando foi perseguida por um carro. A mãe chegou a implorar pela vida do filho, mas não adiantou. O rapaz foi morto na frente dela com dois tiros. Se não tivesse pegado em mim, meu filho estivesse vivo, porque eu não estava sentindo essa dor de perder meu filho. Por que não acertou ele, deixou de morrer. Meu filho trabalhador, na flor da idade. Segundo a delegacia de homicídios, o crime pode ter sido motivado por vingança, já que a vítima era acusada de ter assassinado um homem com o apelido de Bibiu. E esse Bibiu era membro da quadrilha do Ceará. O que pode ter causado a morte desse rapaz lá no Diceu? Foi alguma vingança? Foi. O segundo que foi trazido para os autos do inquérito policial, foi morto o Bibiu. E o Bibiu era amigo pessoal e braço direito do Ceará. E quem suspeito de ter matado ele era justamente a vítima, né? Esse rapaz que foi morto ali no Diceu, Arco Verde, que é o João Carlos Prado Cunha, que foi morto. Então ele foi lá justamente para se vingar, fazer justiça com as próprias mãos. Aliás, ele disse que bandido e um colega dele, que mata colega dele, não passa muito tempo vivo, não. Além de assassinar o promotor de vendas, o delegado Francisco Costa, o Bareta, afirma ainda que o Ceará é acusado de um homicídio e uma tentativa de homicídio em Juazeiro, cidade cearense. E também portava arma de fogo ilegalmente e é traficante de drogas. É um indivíduo de alta periclosidade, esse indivíduo responde também por outro crime de homicídio que está sendo investigado e também mexe com o tráfico de drogas aqui na Zona Sul. Eu entrei agora à tarde já em contato com a divisão de homicídio do Ceará. Ele responde a vários processos em Juazeiro, inclusive homicídio, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma e outros crimes. Estamos verificando se ele tem também mandato de prisão em aberto no estado do Ceará.